Música Medo? Resignação? Expectativa? Difícil descrever o sentimento dos primeiros imigrantes alemães que cruzaram as águas do Atlântico motivados pelo sonho de recomeçar a vida em terras brasileiras. A Alemanha, que na época ainda não havia sido unificada, vivia a fase da industrialização. O êxodo rural inchava as cidades. O país enfrentava uma série de problemas sociais. Vir para o Brasil, que tinha fartura de terras, parecia a solução para as primeiras famílias alemãs que chegaram por aqui. O sul do país foi o destino da grande maioria. Música Em Santa Catarina, onde a colonização alemã teve forte influência, a chegada dos primeiros imigrantes data de 5 de novembro de 1828. Mas foi apenas em março do ano seguinte que o grupo fundou a colônia São Pedro de Alcântara, a mais antiga do estado. Entre os moradores estavam os bisavós de seu longino, que ainda hoje lembra das histórias contadas de geração em geração. Eles vieram da Alemanha para cá, porque eles lá eram agricultores também, né? Como não tinham terra mais para explorar lá, que estavam passando mal lá, foi oferecido aqui no Brasil propriedade para eles, né? Que o governo daria garantia para eles, foi onde eles vieram para cá procurar para melhoras vidas deles, né? As terras não eram férteis, né? Mas dava para eles se virarem, né? Pelo menos o que veio de lá para cá não morreu nenhuma fome, né? Porque com toda dificuldade, mas ficaram satisfeitos. Assim como os Klaassen, várias outras famílias tiveram um papel importante na fundação do primeiro núcleo e ficaram imortalizadas no monumento erguido na Praça Central em homenagem aos primeiros imigrantes. Com o passar dos tempos, várias dessas famílias migraram para outras regiões. São Pedro se tornou um polo irradiador da colonização alemã no estado. Onde havia uma brecha para eles se estabelecerem, eles iam. Então, inicialmente, 14 famílias saíram daqui e foram para a Praia Cumprida de São José. Depois, 11 famílias em 1836 foram para a Vargem Grande. E no ano seguinte, para Gaspar. Foram umas 15 famílias também para Gaspar. A própria Gaspar depois serviu como base de apoio para o doutor Blumenau fundar a colônia dele em 1850. O núcleo criado pelo doutor Herman foi um dos mais robustos e bem estruturados do Vale Catarinense. Os imigrantes vieram na grande maioria da região da Pomerânia. E, ao contrário dos primeiros que chegaram ao estado, tinham formação profissional. Com conhecimento em diferentes áreas e mercado consumidor garantido, eles criaram na colônia um novo modelo econômico para a região. A região do Vale é mais a indústria na área têxtil, na área da indústria de transformação. A região de Joinville com mais uma indústria pesada. E cada uma dessas características vão transformar a economia, a cultura catarinense, bastante diversificada. Parte desta e de outras histórias foi registrada nas páginas do primeiro jornal alemão editado no estado, o segundo do sul do Brasil. Criado em 1862, o Colonie Zeitung, ou Jornal da Colônia, foi a forma encontrada pelo jornalista Otto Kaderfel para manter os imigrantes conectados à Alemanha. Eles tinham as correspondências familiares, né? Mas o jornal era uma coisa mais oficial, trazia notícias locais, notícias estaduais, os atos da Câmara, o que se publicava a respeito da Câmara Municipal, os eleitores, a Prefeitura, a Governo, anúncios do que se vendia, do que se comprava, do que se tinha à disposição, notícias de quando viria o próximo navio, com a próxima leva de imigrantes, esse tipo de coisa. O jornal, todo escrito em alemão gótico, circulava em Joinville, Blumenau e São Bento do Sul, além de ir para a própria Alemanha, onde chegava com pelo menos três meses de atraso. Foi publicado até 1942. Nesse período, mudou de nome algumas vezes, uma delas durante a Segunda Guerra Mundial. Na época, alemães de todo o estado ficaram no meio do fogo cruzado. Tudo que estava escrito na língua alemã, tudo que tinha um referencial, era confiscado. As pessoas não poderiam falar mais a língua, o dialeto alemão ou a língua alemã. Muitas pessoas foram presas por isso. Todos os professores que ensinavam na língua alemã foram proibidos de ensinar na língua alemã, ou tiveram convite para voltarem para a Alemanha. E nós ficamos nesse período praticamente sem referencial ao alemão nenhum, porque tudo era proibido. A proibição do idioma alemão foi apenas uma das ações adotadas pelo governo brasileiro para barrar a disseminação da ideologia nazista, que soava como uma ameaça. A entrada do Brasil na guerra em 1942 contra os países do eixo aumentou ainda mais a repressão aos estrangeiros dessas nações, entre eles, os alemães. No documentário Sem Palavras, inteiramente rodado no estado, a jornalista e cineasta Katia Klock resgata parte dessa história e mostra como foram aqueles dias do ponto de vista de quem sofreu as perseguições. O esforço do governo brasileiro pela nacionalização do país deixou profundas marcas na história escrita pelos imigrantes. Ainda assim, não apagou o legado deixado pelos alemães e mantido até hoje pelos descendentes. Em Santa Catarina, parte dessa história permanece mais viva do que nunca. É o que você vai ver depois do intervalo. As casas em estilo enxaimel, bem cuidadas, com jardins que chamam a atenção pela beleza dos detalhes, são uma das marcas registradas desta antiga colônia germânica. Pomerode está localizada no Vale Catarinense e carrega o título de cidade mais alemã do Brasil. O município mantém viva a influência dos imigrantes que se estabeleceram nessas terras a partir de 1861, vindos da região da Pomerânia. Alguns dos registros da presença deles permanecem expostos no Museu Pomerano, criado em 1982, com espaços que reproduzem os ambientes de uma típica casa alemã da segunda metade do século XIX. De lá para cá, mais de 150 anos se passaram, mas ainda hoje, descendentes de imigrantes que vivem no município de 27 mil habitantes continuam sendo informados do velho jeito alemão. A voz que chega aos ouvintes da Rádio Pomerode é a do locutor Opa Hudbert. É ele quem apresenta o programa Freishtick, aquele café que os alemães madrugadores costumavam tomar na metade da manhã quando davam uma parada nas atividades. A programação mistura alemão com português. E a emissora garante, é um dos grandes líderes de audiência. Tem bastante descendentes de alemães e o pessoal ainda tem bastante tradição de ouvir essas músicas mais antigas, né? Isso pode se dizer assim. E, ultimamente, também colônias no Paraguai, que estão escutando também nosso programa, também de descendentes de alemães. E, inclusive, na Alemanha também, o pessoal que já entrou em contato, que escutam o programa lá, porque tem músicas, assim, mais focadas mesmo à cultura, né? A criação do programa foi uma forma de reafirmar a cultura local, mas não a única. Desde 2008, duas das oito escolas da rede municipal se tornaram milíngues. O idioma alemão é utilizado de forma transversal para o ensino das mais variadas disciplinas. Até nas aulas de informática, a comunicação é assim. E agora, talvez, temos uma outra tarefa. Para a gente entender um texto em alemão, muitas vezes a gente precisa de conhecimento breve em outras matérias. E, nesse caso, então, a gente também estuda em língua alemã conteúdos da matemática, da história, das ciências, de geografia. Então, todas as outras matérias e conteúdos envolvidos fazem se tornar o ensino mais atraente. O desafio agora é fazer com que, em breve, todas as escolas da cidade embarquem na proposta curricular do município. Ideia que, aliás, foi seguida à risca pelo Ministério da Cultura, em parceria com o Instituto Goethe, para marcar o ano Alemanha mais Brasil 2013-2014. A viagem aqui é a bordo deste caminhão, especialmente adaptado para a turnê do Kultur Tour, ou Tour Cultural, que passou por Santa Catarina. Desde o início do ano, ele vem percorrendo diferentes cidades do país para levar a cultura alemã aos brasileiros. A caravana traz workshops, sessões de cinema e até performance com DJs. A ideia é proporcionar um diálogo cultural entre os dois países. O nosso projeto Kultur Tour é, provavelmente, o único que vai viajar no Brasil inteiro. Mas é uma programação para um ano inteiro, que vai fortalecer as relações culturais entre o Brasil e a Alemanha. Já tem muitos, mas tem muito mais que dá para fazer. Mas o que o Tour Cultural se propõe a fazer até 2014 já se tornou uma bandeira permanente do Instituto Kauepke de Florianópolis. O Epeke foi um alemão visionário que chegou ao Estado em 1866 e estabeleceu as condições necessárias para a industrialização e o desenvolvimento de Santa Catarina. A visão altamente empreendedora foi transmitida de geração em geração e resultou em ações como a criação do Centro Cultural Ruti Wepeke da Silva, filha de Kau e esposa de Aderbal Ramos da Silva, ex-governador de Santa Catarina. O espaço construído junto à residência onde o casal morou acaba de ganhar um centro de documentação e memória. Aqui estão alguns dos principais registros da contribuição alemã à Santa Catarina e ao Brasil. Às vezes nos chega às mãos um material como um documento ou mesmo uma carta do século XIX, que tem cento e tantos anos. As fotografias daquela época têm fotografias perfeitas. Então nós estamos identificando os personagens, situando. Então tem muitos estudos para fazer em torno do material todo. Isso eu acho uma coisa fascinante, porque eu acho que quem não zela pelo seu passado, tem pouco amor ao presente e não tem nem visão de futuro. O exemplo empreendedor de famílias como os Wepeke serve agora de inspiração para que os dois países estimulem não só a convergência de ideias, mas também na área dos negócios. Um dos exemplos é esta empresa especializada no desenvolvimento de softwares de alta complexidade. A companhia projeta soluções para algumas das maiores montadoras de veículos do mundo, entre elas as alemãs. É a chance de inserir estes jovens num mercado cada vez mais promissor. Temos no momento dois cursos intensivos aqui dentro da empresa para os funcionários, porque estamos ganhando novos projetos lá na Alemanha e precisamos atender o cliente direto lá na Alemanha. A gente espera que as relações entre os dois países se aproximem e que essa cooperação fique cada vez mais profunda e continue por muitos anos. Os planos têm tudo para dar certo e a aposta vem de uma parceria que já dura mais de 180 anos. Um ponto particular na imigração dos alemães à Santa Catarina é que uma parte dos imigrantes alemães foram intelectuais e industriais que se estabilavam aqui. E isso deixa, ainda hoje, uma forte impressão sobre a consequência, sobre a influência da imigração alemã, que é representada muito bem nessa casa. Eu creio que no fim do ano da Alemanha no Brasil a amistia será mais grande, mais forte e mais profunda. Legenda Adriana Zanotto